Boa noite e bem-vindos a mais um programa de Variedades, quarta-feira. Como a irmã Larissa disse, estaremos respondendo as perguntas que foram feitas no sábado para Henri Cristo, mas não deu tempo de lhe responder. Para responder algumas perguntas que foram feitas, está aqui a irmã Adey. Boa noite, irmã Adey. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão mais uma vez nos acompanhando. Então vamos à primeira pergunta, feita por Técnico Adriano. O que Henri Cristo fala sobre a lei do karma, da reencarnação e da lei da causa e efeito? Henri acredita nas ditas verdades do Espírito e na decodificação feita por Allan Kardec. O que ele tem a dizer? A reencarnação faz parte da lei divina. Ela é indissociável. A lei da ação e reação está atrelada à lei do karma, que está atrelada à reencarnação. Então, uma coisa está ligada à outra. Porque o karma é a consequência, digamos assim, positiva ou negativa, das nossas ações em vidas anteriores aqui na Terra. Que é também a lei da ação e reação causa e efeito. Ou seja, tudo o que você faz de bom, de positivo, você recebe o retorno positivo. Da mesma forma que você faz negativo, você também recebe o retorno negativo. No caso das reencarnações, quando você projeta uma dívida karmática, aí você tem que, se você não dá conta de saudar aquela dívida numa encarnação, aí você vai ter que saudar na próxima encarnação. Como se diz, aqui se faz o que se paga. Então, tudo o que nós fazemos aqui na Terra, a gente também tem que pagar aqui na Terra ou receber em bênçãos também aqui na Terra. Quem tem saldo negativo, paga juros. Quem tem saldo positivo, recebe juros. É mais ou menos assim que funciona. Mas isso não significa que tudo o que o Allan Kardec falou, o Ingrid respalde. Porque ele era um ser humano. Claro que ele foi inspirado a trazer à tona, novamente, os conhecimentos sobre a lei da reencarnação, a lei do karma, para o Ocidente. Ele foi inspirado em muitos aspectos. Mas ele era um ser humano e também estava sujeito a erros, a fantasias. Como em qualquer outro livro. Aliás, a obra do Allan Kardec, que dizem ser a decodificação ou descodificação, não sei bem o termo exato, mas... Enfim, ele teve, sim, muita inspiração no que ele escreveu. Mas, da mesma forma como o Ingrid nos ensina na Parábola dos Diamantes, da mesma forma que devemos proceder na literatura que ele deixou, assim também devemos proceder em relação à Bíblia e em relação a qualquer outro livro. O que significa isso? A Parábola dos Diamantes, o Ingrid fala que a sabedoria, as coisas de Deus, a verdade, ela é como diamantes espalhados num palheiro. Que é para você encontrar esses diamantes, você tem que remover pacientemente cada palha até encontrar os diamantes que formam a coroa da sabedoria. E, dessa forma, a gente deve proceder em todas as leituras. Não é porque um livro tem uma ou duas, três informações verdadeiras, válidas, que nós tenhamos que acatar todo o restante e engolir junto. Não. A gente tem que fazer a triagem, um discernimento racional em tudo o que vamos ler. Não podemos engolir tudo sem questionar. Temos que ter um critério. E também, sempre pedir humildemente a Deus, para que Ele nos inspire, para que não sejamos fanáticos. Porque todo aquele que leva, seja a Bíblia ou livros do cardecismo, ou seja lá o que for, leva tudo ao pé da letra, acaba se tornando um fanático. A gente tem que ter, sim, uma autossuficiência, nós temos que ter uma percepção para discernir, um discernimento, para separar o que vem de Deus, reconhecer, e o que vem das trevas. E Guilherme Dan pergunta, O Inri reconhece a autoridade do Papa? Qual é o posicionamento da sorte em relação ao Vaticano? O Inri reconhece só a autoridade de Deus, do Pai Eterno, que é Deus. Essa é a única autoridade que o Inri reconhece. Os homens criam títulos, enfim, os homens estão sujeitos ao erro, às fantasias. Ele já disse sobre isso há dois mil anos. Ele falou, está em Mateus capítulo 23, versículo 9, A ninguém chameis Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, o que está nos céus. E a partir do momento que ele falou essas palavras, qualquer título que queira atribuir-se como se fosse Pai, Papa, Padre, enfim, que são traduções que significam Pai, não tem validade perante Deus. que só Deus é o Pai de todos nós, independente da religião a que pertençamos, ou a crença, porque Deus é um só, para todos, para toda a humanidade. Não importa, alguns pensem que ah, meu Deus é mais importante, ou o meu, enfim, não importa, Deus é um só. E um dia todos, todos queiram ou não, acabarão voltando ao caminho que leva a Ele, que Ele é o único Deus. E quanto ao Vaticano, qual a pergunta do Vaticano? Perguntou também, qual é o posicionamento da sorte com relação ao Vaticano? É, a questão do Vaticano é que o INRI, já em 1982, para quem quiser saber mais detalhes, tem lá no nosso site, o ato libertário que o INRI Cristo perpetrou em 1982, que através daquele ato, ele anulou definitivamente qualquer vínculo que ele tinha com a Igreja Católica, que foi aquela que nasceu das suas palavras há dois mil anos, que ele disse a Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha Igreja. Mas ele falou no singular, mas a partir do momento que ela começou a se mancomunar com o poder temporal, com o poder político, aqueles que estudarem um pouco mais a história da Igreja Católica, que se transformou em apostólica romana, no decorrer dos séculos, eles vão perceber por que o INRI teve que se desvincular dela para poder fundar a nova ordem católica, que é a SOSTE, que é a formalização do Reino de Deus sobre a Terra. E, além do ato libertário, que ele praticou em 1982, ele esteve pessoalmente no Vaticano, em 24 de setembro de 1983, e lá dentro da Basílica do Vaticano ele proferiu uma sentença de extinção que, quem quiser saber mais detalhes, pode investigar aqui no livro Despertador, segunda parte, que é o livro de Cotos, aqui onde o INRI esteve pessoalmente lá no Vaticano. Quem quiser saber mais detalhes sobre como foi a visita do INRI, aliás, não foi nenhuma visita, ele foi lá para proferir uma sentença, de extinção. Quem quiser saber mais detalhes, pode investigar nessa literatura, que também está disponível no nosso site, para quem quiser saber. E o site é www.henricristo.org.br Vai estar escrito bem aí, vocês podem anotar e acessar em seguida. A próxima pergunta é de Kirsal. O dízimo é verdadeiro? O dízimo é bíblico? Ele foi instituído por Deus, sim, mas é o dízimo do lucro e para a casa do Senhor. Que na época em que o dízimo foi estabelecido, a sociedade era dividida de uma forma diferente, não era organizada como nos dias de hoje. Naquele tempo existiam basicamente os senhores das terras, os donos, proprietários, os profissionais liberais, médicos, artesãos e os escravos. Então, o dízimo era estabelecido de que forma? Os senhores das terras, por exemplo, tinham uma criação de gado. E da cria que era produzida no decorrer do ano, então, do lucro, ou seja, do lucro do que foi amealhado durante o ano, eles tiravam 10% para dar para a casa do Senhor. Até porque, se ele retirasse o dízimo do capital todos os meses, o que sobraria? No final de um ano ele já estaria arruinado. Então, aí está a prova evidente de que o dízimo era do lucro. Ou seja, se ele tinha lá 200 cabeças de gado, e dessas 200 cabeças houve lá uma criação de 20 filhotes, então 10%, ou seja, duas cabeças, ele ia dar para a casa do Senhor. Então, era dessa forma. E os escravos, como eles não tinham rendimento, não tinham lucro, eles nem sequer iriam contribuir. Foi estabelecido o dízimo para quem tinha lucro. O tempo foi passando e, atualmente, de que forma que é cobrado o dízimo? Que as igrejas cobram ou chantageiam o dízimo? É 10% do salário do operário. Mas qual é o lucro de um operário que trabalha de sol a sol, que tem que pagar a luz, o gás, o leite das crianças, a comida? Qual é o lucro que ele tira no final do mês? Então, está havendo uma forma equivocada nessa cobrança do dízimo. O dízimo é o dízimo do lucro e não do salário. Então, Albert Einstein pergunta, depois dos mil anos de paz, haverá novas missões como houve em Moisés? Ou males voltarão a estar soltos novamente? Bom, de acordo com o Apocalipse, o Apocalipse é um livro simbólico, ele tem metáforas, ele tem uma linguagem simbólica. Ninguém pode levar o Apocalipse ao pé da letra. Mas lá está escrito que, após a grande catástrofe que acontecerá aqui na Terra, que o índio já fala há mais de 30 anos, que será uma hecatombe nuclear, que vai devastar a grande parte da Terra, após esse período turbulento, haverá mil anos de paz, em que o Satanás, o demônio, será acorrentado. O que significa isso? Que os seres humanos vão acorrentar o demônio, mas é na consciência, porque o demônio usa os seres humanos para fazer as suas más obras. Nos dias atuais, ele está tomando conta de tudo. Então, o ser humano, através do sofrimento, da purificação que ele vai passar, que o sofrimento será muito grande, se imaginem agora com um pequeno terremoto que aconteceu lá no Japão, digo pequeno, porque diante da catástrofe que virá, ele é pequeno. Já houve tanto sofrimento, tanto desespero, né? Então, vocês imaginem como será quando houver a hecatombe nuclear, a Terceira Guerra Mundial. Será devastador, de proporções inimagináveis. E o sofrimento vai purificar os seres humanos. E os eleitos, os que ficarem, os sobreviventes dessa grande catástrofe, eles terão visto as coisas desastrosas, as consequências dos atos dos seres humanos, e eles vão aprender a controlar, cada um controlar o seu demônio. Porque cada um tem. Cada um tem que controlar, ou seja, controlar os seus instintos, porque o demônio, ele atua justamente na nossa parte animal, na nossa parte dos nossos instintos, de aflorar a parte da nossa parte bestial. Porque todos nós, é cruel isso, mas todos nós somos oriundos dos seres bestiais. E quando o ser humano, ele não faz um uso racional da inteligência, ele está se comportando igual ou até pior do que um ser bestial. Então, o ser humano, ele vai aprender a administrar os seus pensamentos, as suas emoções, ele vai controlar o demônio. Ele vai administrar. Durante aproximadamente mil anos, então, que haverá um tempo de paz aqui na Terra. Isso já é previsto há profecias, há milênios, é previsto isso, que haveria uma era de paz. Alguns até chamam de a era do Messias, porque os seres humanos aprenderão a viver de acordo também com os ensinamentos que o Messias terá nos deixado. Que ninguém é obrigado a crer o Messias, que é o Irre, que voltou aqui na Terra. E, é claro, que após esses mil anos, aproximadamente, vai se afrouxar algumas coisas. Alguns já começarão a questionar, ah, será que esse Henrique Cristo realmente existiu? Ah, será que realmente vale a pena eu observar a lei de Deus? Será que, né, que realmente eu não devo, né, dar uma violadinha aqui? Ninguém vai ver mesmo. Então, é dessa forma que vai começar a afrouxar. Mas, a, assim, o mal, né, a degradação nunca mais será ao ponto em que chegamos nos nossos dias. A desolação, a degradação, agora, nós estamos vivendo, né, essa era, essa geração agora, está vivendo a pior fase de todos os tempos da humanidade, da história da humanidade, nós estamos vivendo o período mais decadente que já existiu na história da raça humana. E é justamente de lá do fundo do poço é que se ressurgirá, se reerguerá uma nova humanidade, mas uma humanidade voltada para Deus, para a espiritualidade. E daí sim, ela terá poder, ela terá autoridade, segurança para caminhar, porque com os erros a gente aprende também. É no erro que a gente amadurece também. Então, os que sobrarem, os que ficarem, os sobreviventes, eles aprenderão com os erros dos seus antepassados. E há uma pergunta aqui de Dom, JPS. Algum casal homossexual já foi até em repetir a bênção para a união? Olha, primeiro que casal homossexual não existe, porque casal já quer dizer macho e fêmea. Então, não dá para dizer casal homossexual. Já é um equívoco terminológico. Então, já mandaram mensagens para o Inri perguntando se ele abençoaria a união de homossexuais. E o Inri responde que ele, no caso, ele não pode dar uma bênção nupcial para um casal de homossexuais porque não é um casal. Porque ele só pode dar uma bênção nupcial para os descendentes, até porque ele diz que a paz reina entre vossos e vossos descendentes. Então, só seria possível se fosse um macho e fêmea. Mas, o Inri ele dá a bênção para os espíritos, para que eles vivam harmoniosamente. O Inri não tem nada contra os homossexuais. Ele não tem nada contra o que eles fazem lá entre quatro paredes é um problema deles. Cada um tem que ser responsável pelos seus atos. O que o Inri não concorda é que se faça apologia de certas atitudes sexuais. Porque isso é uma questão de fórum íntimo. E a forma como a pessoa vai administrar o seu corpo, os seus atos, ela deve reservar na sua intimidade. Não deve ficar expondo ou querendo impor a sua opção sexual para outros. Assim como nós não impomos que o Inri nos ensina a viver em pureza, que nós não praticamos sexo, mas não quer dizer que a gente vai ficar impondo que outros vivam da mesma forma que nós. Porque o Inri nos dá uma consciência, ele nos dá a paz. E a gente não tem necessidade de ficar praticando sexo. Mas não temos nada contra que as pessoas pratiquem lá na sua intimidade. Isso é uma coisa que conserta a fórum íntima de cada um. Tão somente o Inri não pode apoiar a apologia. E como ele mesmo diz, ele sempre cita a parábola do veículo particular, o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos extertores da carne. Então, às vezes, a pessoa, o ser humano precisa passar por certos processos que envolvem a carne, seja nos atos sexuais, seja no ciúme, que também já gera o ódio, que já gera intriga, enfim, tudo isso faz parte dos extertores da carne. Até que ele consegue transcender aquele passo ali da sua evolução, que ele consegue transmutar as suas energias e direcionar, canalizá-las para outro setor da sua vida, seja para a criatividade, para você produzir boas obras, se sentir útil, enfim, você fazer outro uso das suas energias sexuais. Porque o sexo não é só órgão genital, nós todos, as nossas energias está tudo vinculado, então a gente tem que aprender de que forma administrar as nossas energias e usar para o bem, e não desperdiçá-las. Então, vocês podem mandar suas perguntas para henricristonaweb.com iremos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Até! Não deixe de acessar www.hinricristo.org.br E conheça a fundo o ser mais chocante de todos os tempos. Henri Cristo Sua biografia O ato libertário perpetrado por Henri na Catedral de Belém do Pará que culminou com o nascimento da Soste, nova ordem mística Mais de 300 perguntas esclarecidas por Henri Cristo sem censura, sem boicote Parábolas Fotos Áudios vídeos, documentários, entrevistas, doutrinas, músicas, entre outros A Catedral de Belém do Pará Literaturas Despertador Primeira parte Despertador Segunda parte Livro de Iniciação O Verbo Divino sobre Roma O Tempo Vacina Anticâncer E não se esqueça Todos os sábados, Henri Cristo ao vivo, neste canal, às 9 horas da noite, horário de Brasília E às quartas-feiras, também às 9 da noite, variedades da Soste Entrevistas, bate-papos, ensinamentos de Henri Cristo E muito mais www.henricristo.org.br Então, estamos voltando do intervalo E para você que chegou agora Estamos respondendo as perguntas feitas a Henri Cristo Mas não deu tempo dele responder Mas agora estamos respondendo E vocês podem mandar também suas perguntas Para, vale a pena repetir Então, o Tecno Adriano pergunta Pela visão de Henri Cristo, após a evolução do Espírito Ele realmente deixa de reencarnar e trabalha em um plano astral Pelas pessoas que estão na Terra? Quando o Espírito concluiu o seu processo de evolução Ele não reencarna mais para evoluir nem para pagar a dívida carmática Ele reencarna, sim, mas para cumprir uma missão aqui na Terra Para ajudar os seus semelhantes aqui na Terra Inclusive, essa história que muitos dizem Que Espírito evoluído não reencarna Isso é um grande equívoco Do contrário, o que Cristo teria feito dois mil anos aqui na Terra Se Ele já era um Espírito evoluído? Por que Ele voltou aqui na Terra? Por que Ele veio e reencarnou? Porque Ele tinha que cumprir uma missão E os Espíritos evoluídos Que já, enfim, terminaram o seu aprendizado aqui na Terra Eles voltam para ajudar os seus semelhantes Para cumprir uma missão Que vale salientar uma vez mais Que existem três motivos principais Para um Espírito reencarnar O primeiro é pagar uma dívida carmática O segundo motivo para evoluir Se a pessoa já está no caminho da transcendência E o terceiro motivo é para cumprir uma missão Então, essa história de que Ah, que o Espírito vai estar no plano astral Para trabalhar pelos seus semelhantes Isso até é meio estranho Falar que um Espírito vai trabalhar Porque no plano superior, no plano cósmico O tempo não conta Não existe passado, presente e futuro O tempo, ele existe e ele conta aqui na Terra Enquanto estamos encarnados E o Espírito evolui na carne É muito difícil um Espírito evoluir fora da carne Ele evolui na carne Inclusive o Espírito tem que assumir a responsabilidade De reencarnar Agora, dizer também que o Espírito vai trabalhar pelos outros Porque o trabalho, o próprio trabalho em si Ele já se vincula à questão do tempo Você trabalha durante um período Então, fica uma coisa estranha Porque no plano cósmico Não existe, muitos falam assim Ah, aqui tem anjos, arcanjos Hierarquia celestial Não existe nada disso Porque quando nós desencarnamos A nossa alma, quando ela não está muito pesada Como o Henri sempre fala Quando o peso dos pecados Às vezes é muito grande Ela fica presa aqui na Terra Aí o que ela faz? Esse Espírito, essa alma penada, atormentada Que está com muito peso de pecado O que ela vai buscar? Incorporar naqueles que estão vulneráveis Ou naqueles que estão com o canal aberto Para dessa forma dividir a sua dívida carmática Com aquela pessoa Com aquela, como o Henri fala Mula carregadeira Que são as pessoas que permitem Que outros Espíritos venham se acoplar Nos seus corpos Então, essas pessoas se tornam mulas carregadeiras E elas acabam dividindo a dívida carmática Desses Espíritos atormentados Que estão com débito carmático ainda Que não chegou a vez deles de reencarnar Então, eles vão Incorporam nos lugares promíscuos Nos centros Espíritas Nada contra os Espíritas Mas, a realidade é que O centro Espírita é um lugar cheio de Espírito Que não conseguiu subir E que vai ali, né Volte e meia Acontece de vir um Espírito de Luz E incorporar Mas nunca um Espírito de Luz Vai incorporar com hora marcada Aí é Deus que controla isso E quando a pessoa merece também Porque não se deve invocar os chamados mortos Não se deve mexer com as almas Que estão no seu destino Na sua trajetória No plano astral Não se deve invocar Deixe eles em paz Não se deve invocar os chamados mortos Isso é uma realidade Por quê? Porque se você incomoda o Espírito Você invoca o Espírito Você está tirando ele da trajetória dele E você está dando autorização Para que ele venha importunar na sua vida Interferir Agora Quanto aos Espíritos Que conseguem transcender Que não estão com dívida carmática Então eles se tornam um Um todo Com o Pai Celeste Com o grande Espírito do Criador Então não existe a identidade Assim, ele tem a sua alma Mas ele se torna um com a alma do todo Do Criador Por isso que não tem esse negócio Ah, que fala que tem anjos e arcanjos E anjo Gabriel E anjo Daniel E anjo não sei das quantas Que vem o tal anjo Meu protetor Não sei o quê Isso é fantasia Isso é coisa criada pelos seres humanos Que os anjos Na verdade são Espíritos de luz Que eles são naturalmente atraídos Por aquelas pessoas que estão positivas Que quando você vive Em harmonia com Deus Com a lei divina Quando você é um ser que irradia a luz Então você naturalmente atrai os Espíritos de luz Mas sem invocar Que são o que se chama de anjo Às vezes, por exemplo, você ia por uma trajetória Que às vezes você ia acabar acontecendo uma tragédia Um acidente Que não estava no teu destino Aquilo ali Então o que acontece Um anjo, um Espírito de luz Ele te desvia daquele caminho Porque não era para você Não era a dívida que você tinha que pagar ali Você não tinha que passar por aquele lugar Quantas pessoas que às vezes relatam Que na última hora elas estavam para Embarcar num avião Que acabou tendo um acidente E elas Alguma coisa deteve Desfiou elas daquela rota E assim existem inúmeros casos Então há que se discernir bem Como que funciona Se for falar É um assunto muito vasto Sobre a espiritualidade Como que é no plano celestial Porque Deus é a grande alma E as almas Elas sempre voltam para a alma do Criador Mas nesse plano superior Nesse plano de paz De harmonia De uma paz absoluta Nesse plano só conseguem Transcender os Espíritos Que não tem peso Em dívida carmática Só os merecedores Digamos assim E o meu bom pergunta Em breve Serei nomeado Ele está dizendo aqui A Bíblia diz que Quem julga será julgado Como vou exercer minha profissão? Vai ser nomeado juiz Juiz de direito Na verdade A profissão de juiz É uma profissão Bem Recar uma responsabilidade Muito grande Primeiro que a pessoa Que ela vai ingressar Nessa carreira Ela tem que ter um senso De justiça Muito apurado E todo juiz Se ele quiser Estar bem Perante a lei De Deus Porque às vezes Não adianta estar bem Perante os homens Mas não estar bem Perante a lei de Deus Então ele sempre Deve invocar O Senhor Deus E pedir lá Nas orações Para que o Senhor Deus Dê a ele O discernimento E dê a ele A inspiração Para que ele não Cometa nenhuma Injustiça Se ele proceder Dessa forma Aí ele não vai ficar Com nenhum débito Perante a lei Divina Mas essa parte Que fala Que não julgueis Para não serem julgados Isso não se refere A Aos atos Como é que eu vou dizer Assim As ações terrestres Isso se refere A julgar seus semelhantes Por exemplo Uma pessoa ficar julgando A outra Porque ela é homossexual Ah, esse cara É um homossexual Não sei o que Isso é julgamento Você não pode julgar O teu irmão Ou Enfim O teu semelhante Por ele ser de uma religião Diferente Por ele pensar De uma forma diferente Por ele Enfim Ter uma conduta Diferente da tua É nesse sentido Que não podemos julgar Os nossos semelhantes Porque O que hoje A gente julga Num irmão Amanhã pode acontecer Conosco também Que todos nós Somos seres humanos Somos pecadores Estamos sujeitos Aos erros As fraquezas Que todos estão sujeitos Por isso Quando você vê Que o teu irmão Tropeçou numa pedra Não julgue ele Por isso Porque um dia Pode uma outra pedra Surgir na frente Do teu caminho E você pode ter que Precisar até De uma ajuda Do teu irmão Para se desviar Daquela pedra Ou daquele buraco E sem contar também Que Como o Inri Sempre nos ensina Que dentro Na consciência De cada ser humano Existe um juiz Peritoriamente De plantão O tribunal Da nossa consciência Então tudo Que nós fazemos Seja de bom Ou de mal O nosso juiz Interno Que está sempre De plantão Ele te acusa Então se você Cometeu Algo errado O juiz Que está lá De plantão Ele te acusa Você fez isso Errado Mesmo que você Que você Não queira reconhecer Mas você sabe Quando você fez Uma coisa errada Quando você pisou Na bola Assim também Você não se pode Impor o remorso Ao coração do inocente E nem retirá-lo Do coração do culpado Porque o próprio remorso Ele já é Uma punição Para aquele Que cometeu Um delito Então Isso já Porque a lei de Deus Ela é perfeita Então às vezes Mesmo quando você Comete um delito Mesmo que ninguém Esteja vendo Mas Deus O tribunal Da tua consciência Deus através dele Vê através Dos teus próprios olhos E a tua consciência Te acusa É É assim que funciona Pelo menos Eu tentei falar Da forma mais Simples De que forma Que o hino nos ensina Exatamente E Vicenel Pergunta Quais as diferenças Entre animais Que só vivem Dentro da água E os que podem Viver fora No sentido espiritual E alimentício É A princípio Quando O Senhor Deus Criou O mundo A terra Os animais Eles viviam Nas águas Todos os animais Se originaram Das águas Os peixes Os animais Mais primitivos Eles viviam Na água E da água Que eles foram Saindo em direção À terra E quando Os animais Começaram a Viver Sobreviver Na terra Aí foi que Quando diz que O Senhor Deus Soprou O sopro divino Que se manifestou Nesses animais Que vivem sobre a terra Ou seja Eles têm espírito Eles são animados Por uma partícula divina Suplementar Que essa partícula O espírito Ele não está presente Nos animais Que vivem Embaixo Nas águas No caso Dos peixes E qual a diferença Que tem no aspecto Alimentício Como O Irre nos ensina Que os peixes Eles não têm espírito E eles Quando são Abatidos Eles não Expelem Na corrente Sanguínea No organismo Eles não Expelem Aquela Ansiedade Aquela angústia Que os animais Que vivem Sobre a terra Expelem Por ocasião Do abate Então por isso Que o peixe Ele faz bem Porque Além da proteína Além do aspecto Material Também No aspecto espiritual Ele não Expele aquela Angústia Aquela ansiedade Que é Comum Que existe Nos animais Que se movem Sobre a terra Por exemplo Um boi Um peru Enfim Qualquer animal Que vai ser abatido Ele sente E ele Expele Aquela ansiedade Aquela agonia Ele expele Tudo na carne Em forma de hormônios Em forma de substâncias Nocivas Por isso Que a gente Não deve Comer carne Principalmente Pelo aspecto espiritual Sem contar Que hoje em dia Colocam tantos Hormônios Hormônios de crescimento Enfim Já está tudo Tão Antibiótico Está tudo Tão Contaminado Que Já Faz mal De várias Formas Em vários Aspectos Nós conversamos A respeito Disso Para quem Quisesse Aprofundar Mais Num Programa Anterior Falando Sobre Vegetarianismo E alimentação Então Acesse Nossos arquivos E você Vai ver Lá Para Ficar mais Interado Sobre Este assunto Que é Realmente Bastante Profundo Lifeline Pergunta Se por acaso Eu começasse A seguir Inri Como faço? Existem cultos? Horários? Aqui na Soste A gente não chama De culto Existem encontros Com o Inri Com o Inri A pessoa Marca Antecipadamente Ela vem aqui Primeiro encontro Sempre aos domingos Às 4 horas Da tarde Primeira pessoa Previamente Ela deve conhecer A literatura De iniciação Porque o Inri Já está Mais de 40 anos Vivendo Vida pública Sempre respondendo Aquelas perguntas Básicas Enfim Que todo mundo Quer saber Mas que ele já Respondeu Centenas de vezes Então nós Elaboramos Um material Chamado O kit De iniciação Para aqueles Que vêm a primeira vez A pessoa Conhece Essa literatura Aí ela vem Marca Vem na presença Do Inri Domingo Às 4 horas Da tarde Ela vai ter Um contato Prévio Depois Se ela quiser Voltar Ela pode Marcar Novas audiências Fazer as perguntas Ele orienta A pessoa Como ela viver Bem aqui na terra Ele ensina A gente A adotar Uma dieta Vegetariana Ele ensina O porquê De sermos Vegetarianos Como se livrar Da ansiedade Isso é uma coisa Que muitas pessoas São prejudicadas Pela ansiedade O Inri Ele ensina A gente A manter A nossa serenidade A nossa paz De espírito Como administrar As nossas energias Não deixar Que pessoas Venham Interferir No nosso campo Energético Com as energias Negativas Porque às vezes Tem pessoas Que se você está Tudo bem contigo De repente Chega uma pessoa Aí você Se sente mal Depois de conversar Com ela Fica com uma dor De cabeça Por quê? Porque ela vem Com energias negativas Está tudo Nesse plano Espiritual Porque o reino De Deus É um reino Sutil Um reino De energias Não é um reino Material Um reino físico A Sust Ela é uma escola Mística e filosófica Porque ela é enquadrada Como uma religião Tão somente No aspecto Legal No aspecto Burocrático Mas É uma escola Mística Onde o Inri Ensina O ser humano A trilhar O caminho Da espiritualidade As coisas Que nós Não conseguimos ver Porém Estão presentes Na nossa vida Interferem Muito mais Do que As coisas Materiais Por isso que ele disse Há dois mil anos Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Serão dadas por acréscimo Porque o reino de Deus Primeiro você tem que buscar As coisas espirituais Você compreender O porquê Da vida Da nossa existência Qual a nossa missão Aqui na Terra De que forma Você se sentir Fazer o bem Ser útil Como você ficar bem Perante Deus Perante a lei divina Você viver em harmonia Em harmonia consigo mesmo Em paz Em harmonia com seus semelhantes Então tudo isso É o que Conta em primeiro lugar As conquistas materiais Elas também são válidas Mas elas devem ficar Para o segundo plano Primeiro a gente tem que Enriquecer o nosso interior Essa é a verdadeira riqueza Que o ser humano tem Que ele leva Para onde ele for Que o Henri sempre fala Uma pessoa pode ser riquíssima Ela pode ter Casas, mansões Carros Enfim Mas a única coisa Que ela leva consigo Para onde ela for É o corpo E o conhecimento O conhecimento É o saber Isso que realmente Nos enriquece Que nos fortalece Que você pode estar privado De tudo Mas se você tem Essa riqueza interior Contigo Aí você vai longe Aí nada Nada te abala É isso que o Henri Vem me ensinar Então Aqui na sorte Não tem culto São Aulas Místicas Aulas de vida Lições de vida Que o Henri nos dá E Ivan Terripe pergunta Por que a linha Entre a genialidade E a insanidade É tão tênue? É, ou seja Por que a linha Entre a sabedoria e a loucura Sim Porque a sabedoria e a loucura Elas estão ali Elas caminham muito Muito juntas Que não confundir também A loucura com demência Demência Ela é uma debilidade mental Física Que a pessoa tem Aquela limitação A loucura Na verdade Ela é A impulsionadora Das grandes ideias Todas as grandes ideias Um dia foram consideradas loucura Os grandes gênios da humanidade Um dia foram vistos como loucos O próprio Cristo Tanto agora como há dois mil anos Ele é visto como um louco Por que? Porque ele ensina O ser humano A ousar A ter a liberdade consciencial A ousar Pensar por si mesmo A ousar Buscar A liberdade A buscar as respostas Dentro de si mesmo Isso é uma loucura Que nenhuma religião Jamais vai incentivar O ser humano A buscar as respostas Dentro de si mesmo Não Elas querem que você Seja rebanho Que você siga Diga amém Que você Seja uma vaca de presépio É isso que as religiões querem E o ir e não ir Ensina a pessoa A ousar Você tem que questionar Isso é uma grande loucura Sempre foi considerada loucura Os grandes gênios Que inventaram máquinas fantásticas Desde as telecomunicações Até o avião Tudo isso um dia Foi considerado uma loucura Mas é a loucura Que é a grande impulsionadora Das revoluções Dos poetas Enfim Todas as pessoas Que deixaram suas marcas Para a posteridade Que fizeram diferença Aqui na Terra Não foi através da prole Que elas Deixaram sua marca E sim através das suas ideias Que muitas vezes Foram consideradas loucuras Por isso que a loucura E a sabedoria Elas estão ali Uma pertinho da outra Porque quem ousa Pensar Transcender Essa esfera trivial Medíocre Medíocre de mediana Que nós estamos acostumados Aqui na Terra Os que ousam Passar Pensar De uma forma mais elevada São considerados loucos Mas essa loucura Mais adiante Ela se transforma em sabedoria Depois dizem Ah, aplaudem Ah, realmente Ele tinha razão Mesmo há dois mil anos Depois que o Inha Deixou sua mensagem Ele foi crucificado Sob a alegação De que era louco Que ele estava Soblevando o povo E depois Ele teve Milhares de seguidores No mundo todo Ah, realmente Ele era filho de Deus E tal Mas na hora Muitos desses que dizem Que às vezes agora apoia Que se dizem Representantes de Cristo Enfim Que batem no peito E tal Podiam ser os mesmos Que há dois mil anos Diziam Crucifique, crucifique Então realmente A loucura Ela Ela é Poucos conseguem Vislumbrar O que ela significa A sabedoria E a loucura Interessante Vecineu pergunta Existe batismo com o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? É, o Espírito Santo Primeira vez que se ouviu falar Do Espírito Santo Foi há dois mil anos Que diz quando o João Batista Ele batizou O Cristo Aliás, o Cristo exigiu Que o João Batista O batizasse E que naquele momento Depois do batismo Pousou sobre ele O Espírito Santo Que o Espírito Santo Ele é o Espírito Da Eva Que não reencarna mais individualmente É uma história um pouco longa Que na verdade Quando Deus formou Adão e Eva Eles eram os dois Eles eram unidos Eles eram Formavam um todo Completo E Deus Quando ele Retirou a costela do Adão Para formar a Eva Então Houve também Um desmembramento espiritual E que só Há dois mil anos Ele teve várias reencarnações No transcorrer dos séculos Até que há dois mil anos Ele veio como Jesus E pela primeira vez No transcorrer de todo esse tempo Ele readquiriu A condição do homem primordial Nessa condição Perfeita Essa condição única Que era do homem primordial E foi então Que o Espírito Que havia se desmembrado Dele Lá no início Que voltou A ser com ele Um só A estar ali Aquele Espírito completo Que é o Espírito Do Messias Porque justamente Para ele Cumprir A missão A missão Incumbida Pelo Pai Por Deus Do que na Terra Ele tem uma condição espiritual Diferente Dos demais seres humanos Por isso que ele é O filho do homem Porque o filho do homem É o único gerado de si mesmo Ou seja Ele foi O ancestral Ele foi o homem primordial Da raça humana E ao mesmo tempo Ele veio da descendência Dos seres humanos Por isso que ele é o filho do homem Ele tem uma condição diferente Que faz dele Diferente dos homens Mais no aspecto espiritual Por isso que ele olha para todos Com olhar paternal Então o Espírito Santo É esse Espírito Que voltou a ser Há dois mil anos Voltou a ser no Cristo Um só Espírito E que agora Ele está presente Também Que ele está Faz parte Do aspecto completo Que tem o Messias Por isso que ele é diferente Dos seres humanos Não que ele queira ser Diferente É porque Deus fez Ele assim Porque ele tem essa missão De reconduzir os seres humanos Por isso que ele compreende Os homens E compreende as mulheres Entendeu? Ele compreende Os dois aspectos Da natureza humana Que tem o aspecto masculino E feminino Por isso que ele voltou Como juiz agora Por isso que ele tem Ele tem autoridade Para julgar Os atos Dos homens E das mulheres Porque Ele tem essa condição espiritual Que ele é facultada Pela presença Do Espírito Santo Que nós Que convencionou Se chamar Espírito Santo Então Fábia Flam pergunta Por que o Irre Não pode se casar? Aí que está O Irre não pode se casar Na verdade Vamos retomar um pouco A história Desde o jejum Em Santiago do Chile Quando o Irre teve A revelação Da identidade dele O Senhor Deus Deu a ele A consciência Da condição dele E que ele Deu a consciência Para ele Que ele nunca mais Iria ter relacionamento Carnal Com quem quer que seja Ele nunca mais Iria se relacionar Com as mulheres Como previamente Quando ele vivia Como homem Que ele não tinha Consciência Da sua identidade Ele viveu Como homem no mundo Até os 30 anos Mas no jejum Ele tem essa consciência Então não é que o Irre Não pode se casar E sim que ele adquiriu Uma consciência Mística De que Ele não nasceu Para o matrimônio Embora ele abençoe Os casais Que veem A sua presença E tal Mas ele não Veio ao mundo Para fazer uma família Física E sim a família Que ele veio constituir É uma família cósmica Uma família espiritual Por isso que ele olha Para todos Homens e mulheres Como seus filhos Ele não tem mais Essa inquietude Que é inerente Aos seres humanos Ele tem que ter Um parceiro Uma parceira Enfim Porque ele Já está completo Ele já está Ele já tem Uma Constituição Física e espiritual Que lhe dá A autonomia Que lhe dá A segurança Que ele não Não requer mais Ter um adjutório Que ele já está Completo Enigmatic pergunta O que Henri Cristo Acha da indústria pornográfica? A indústria pornográfica Ela é um reflexo Da degeneração Da degradação A que chegaram Os seres humanos Que o ser humano De repente Chegou a tal ponto A sua O afastamento De Deus Enfim Ele ficou tão Órfão Da espiritualidade Que é como se fosse Um ato desesperado Que ele precisa Ele busca O prazer Carnal A qualquer custo Porque ele não tem Uma outra satisfação Na vida Ele não consegue Alcançar O prazer Das coisas espirituais Das coisas de Deus Então ele tem Essa necessidade Desesperada De procurar Prazer carnal É o único prazer Que ele encontra Seja o prazer carnal Na prática do sexo Na perversão Seja o prazer carnal Na gulodice Nada contra As pessoas Obesas Que tem problemas Hormonais Que tem problemas Enfim Mas aí já também É um conjunto De coisas Que acabou Chegando A esse ponto Tão Tão deprimente Da nossa condição Que enfim É a falta Justamente A falta De outros prazeres De uma forma Mais sublime É que o ser humano Quando ele não consegue Sublimar As energias sexuais Quando ele não consegue Transcender Esse aspecto Animal Do nosso caráter Da nossa formação Da nossa psique Como se diz A nossa herança animal Quando ele não consegue Transcender Ele acaba Se desviando Para promiscuidade Mas justamente O nosso caminho evolutivo É justamente Nós transcendermos Essa etapa Essa etapa bestial Essa etapa animal Da nossa existência Aqui E buscar As coisas espirituais E outra também Que o prazer Ele não deve ser buscado A gente não pode viver Para buscar o prazer A gente deve praticar A virtude E da prática Da virtude O prazer Vem como uma consequência O prazer Espiritual A plenitude A paz interior Que posso garantir Que é um prazer Muito mais Duradouro Um prazer Mais pleno Do que O breve Prazer carnal Que é só naquele momento Ali E é sempre a necessidade De mais e mais E isso gera ansiedade Gera desconforto E já gera Muitas outras coisas Né? Enfim Bom E Veciné Pergunta Uma pessoa que esteja Sofrer muito Nesta vida Por causa do seu karma Ora ao pai E pede perdão Pode ser perdoado E receber bênçãos De Deus? Pode Que o perdão Quando se pede o perdão Com humildade Né? O pai celeste vê Porque Deus são dos corações Né? Ele sabe que vai lá Lá no íntimo De cada um Ele sabe E quando a pessoa Ela pede com humildade Aí o perdão Ele funciona Como uma Autorização Pra que a gente Logo resgate Os nossos débitos As nossas dívidas Que tem muitos Que pensam equivocados Né? Que Ah, Cristo disse Que é pra perdoar Jesus Me perdoou Né? Eu tenho perdão A graça divina Então agora eu vou pro paraíso Vou pro céu Não é assim Aqui se faz Aqui se paga Então se você cometeu crimes Né? Se você fez um mal Se foi perverso Contra os seus semelhantes E se num dado momento Você se arrepende Sinceramente Né? Ou das suas iniquidades Então aquele Aquele Arrependimento E o pedido de perdão Ele funciona Como Uma autorização Pra que você Logo consiga Saudar as suas dívidas Não quer dizer Que você não vai ter Que saudar as suas dívidas Não Isso é um equívoco Eu vejo muitos Né? Que se dizem Crentes, evangélicos Fariseus Desse século Sem querer ofender Ninguém Mas é a realidade Que eles Eu vejo eles falando assim Ah, mas Jesus é meu salvador Porque o sangue de Jesus Redimiu os meus pecados Porque Cristo Ele Ele Esteve na cruz Derramou seu sangue Na cruz Pelos meus pecados Não Não Isso é um equívoco Você tem que pagar Pelos teus pecados Quem pecou Até a crucificação Aí Tudo bem Teve lá O resgate Que foi um resgate Que foi um resgate Um resgate geral Digamos assim Né? Porque a história Já é um pouco mais comprida Porque nem Cristo Também não foi crucificado Inocente Ele precisou Resgatar os pecados Da humanidade Porque foi ele Quando era Adão Que iniciou a humanidade No caminho do pecado Porque Deus é justo Então Cristo Ele não foi crucificado Inocente Ele tinha sua parte De dívida Digamos assim Ele tinha que resgatar Essa dívida Justamente para agora Ele retornar Como juiz Ilibado Ele não tem mais Nenhum Nenhum Acerto A fazer com a lei divina Por isso que ele disse Na hora da crucificação Pai, perdoai-os Eles não sabem O que fazem Porque ele sabia No seu fórum íntimo Ele sabia O porquê Que ele estava Sendo crucificado Mas é que a multidão Não sabia Então a questão Do perdão Quem pecou Até a crucificação Muito que bem Mas quem pecou Depois Pecou por conta própria E tem que responder Pessoalmente Pelos seus atos Então todos nós Todas as nossas dívidas Nós temos que responder Por elas Nós somos os responsáveis Pelas consequências Das nossas ações Não importa sejam Pequenas ou grandes As nossas dívidas Nós temos que responder Por elas E o perdão Ele é o alívio Da consciência E a autorização Para que Possamos Saudar A nossa dívida Com a lei divina Então por hoje Olha Nós estávamos respondendo As perguntas Que vinham E não foram respondidas Por Henrique Cristo No sábado E ele está todo sábado Às 21 horas Aqui mesmo No canal Henrique Cristo Na web Continuem mandando Suas perguntas Também para o e-mail citado E visitem O site www.henriquecristo.org.br Gostaria de agradecer A equipe Pela transmissão Pela assessoria E a irmã da Rex Pela disponibilidade De estar aqui conosco Respondendo as perguntas Que foram enviadas Por vocês Eu espero Que tenha sido Esclarecedor Se ainda Perdurou alguma dúvida Do que nós abordamos aqui Podem questionar novamente Mande sua pergunta No sábado Para o INRI Que tudo que nós Respondemos aqui É baseado Nos ensinamentos Que o INRI nos ministra Então está tudo De acordo Com a instrução dele Mas se ainda Qualquer dúvida Que perdurar Vocês podem mandar Novamente a pergunta Podem mandar por e-mail Também HenriqueCriçoNaWeb ArrobaGmail.com É que nós estamos aqui Para esclarecer Sem contar que Existe lá no site Mais de 300 perguntas Respondidas Uma das perguntas Que vocês têm Já está respondida lá Dê uma passadinha Leia a resposta E formule novas perguntas Então Até a próxima transmissão E Até lá Até a próxima Uma boa noite a todos vocês Boa noite Tchau 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 Tchau